Falar eu tenho que ser uma coisa que eu consiga ver mais ou menos tudo, a rune no caralho. Tá bem, depois os cores então. Digo eu. Estou a mapinha. O parto. Ai, eu saí de botar não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se sabe. Não sei se nãoAR, sem 발ucionada. Eu eu só Eu estou trabalhando aqui. Quem 완ve III? Não, não, não. Você deve votar, eu não sei, é a escolha deles, eu acho. Você joga dois mapas? Sim. Sim, é dois mapas. Se você puder, você pode conseguir assaltar a Tori. É ok. Eu acho que eu posso. O que você pôs? É Drunklet. Oh! Eles querem fazer Acid feliz. O que é? Ok, você começa a escolher posições. Eu estou descarando o mapa. Então, Acid, me diga o que mudanças você fez. O que é? 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 Eu tenho um wall. O que é? 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 Eu acho que o Abel quer atacar e o Nick, você quer atacar também? Ok Kodá, você pode escolher Você escolhe É Acid Mas rápido, por favor Então Acid, o que você quer? Ah, sim, sim, sim Estão bem, atacando? F*** não, eu sou o VW Eu estou pronta Eu posso defender com o Netet Eu vou levar a vida, vamos lá É divertido, galera Deixa eu falar pra mim quando eu te chamo Eu tenho que seu S1 a apanhar Tentar O que vires, claro Quando morres, manda umas Vints, pelo menos Tipo assim, está bem. Sim, quando há duas ou três dias que eu ouço o barulho já sei que morreram. Tipo assim, ok, ok, boa. Assim, ok. Boa, boa. Eu vou-me esquecer mais. Deixe-te esconder caralho ali na direita, esconde-te. É, mas eu não tenho reação. Para o Braceiro. So it's got a right and me left. Trinc Gir até lá. F1. F1. O… Whoa! Where the f** am I? É, cando. Here's the right, great. l인이 certo. I got him. Aimpar espejante. Eu vou-me-me-me. Como caras, uma outra. Eu vou-me-me. Oh, ainda está lá, ainda está lá To the right of the doorway To the middle is out, come on It's mine, it's mine No, again, f**k Man, these spawns are f**king weird I have a red death camp or something? Good show Why is it so laggy? One is red Yeah, twin base, twin base Man, I'm spawning on middle of the map Jesus I'm there He's right, we're left Maybe right, maybe right, yeah He's right Oh, really? We're left, not up here He's right I'm in the tunnels left Ok, I'm left No cover Man, these middle spawns are really awful I don't... He's low, 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 low He's low, low, low He's low, low He's low Oh man, sorry I'm popping my one One is red Oh man, I'm on the other side Oh jeez One in, twin base Very tough, everyone Very tough, everyone Again Twin base He's teleport He's right He's right He's right Right, right, right I got it Oh fuck Jesus Oh, I've just noticed something wrong on this map I miss right Man, it's unplayable I'm always spawning on middle It's impossible Go go We can't kill each other Go go No Go go Eu estou na esquerda! Eu estou na esquerda! Eu estou na esquerda também! Eu estou na esquerda! Um esquerda! Em base! Um esquerda! Um esquerda! Ele está lá! Você ouviu? Eu tenho dois! Eu tenho três! Um esquerda! Deixão! Um esquerda! Um esquerda! Um esquerda! Um esquerda! Neste! Neste! Turn left... Two right again I got one I'm hiding in the air spawn I've been seen One left I got two left Oh, dead dogs One is right Yeah, we're there You can't have one at the top One right now Two in base Is he then in base? Not there Two in base He's right, he's right He's right, he's right Three in there, flag him so he's gonna come out One is mid-low Left, three Two Three right I fucking spawned I'm in base, wait He's still Another right man I got him It's in base I go mid-low On right I got right You're on left There's another One right, clear One... Front Clear On right, right One coming right We are right On left On left I got him One right One right I got him I got the other Another right One In base in base Snap-nope Tell me Where is left? 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 Ele está no base, ele está no base. Tem dois mais lá. Há um base, um flagro. Ele está no base, ele está no base. Ele está no base. Ele está no base. Ele está no base. Em frente ao base. Um... sim. Man, f*** isso. Eu sou... Jesus. Ah, sim. Por favor, remove esse... middle spawn, mano. Ele está no base. Where do you want to put them? Eu não sei, mas não no middle. Eu estou sempre... spawning no middle. Ele está no base. Ele está no base. E eles também spawnam no lado. Um lado. Um lado. Ele não está no lado. Ele está no lado. Ele está no base. Ele está no base. Ele está no base, eu estou vendo. Um lado mais. Um lado mais. Ele está no base. Hácreago. Ele está no见ando. Um mais lado. Um lado mais, eu estirei. Um lado mais... O que du... Go, go Right I got right I'm left for you Twin base He's teleport Yeah He's right, he's right middle, right middle Oh f**k I can't right as well, bollocks I'm left guys F**k Left One up Turn I got one He's not left He's still in base Still in base He's hiding in base F**k Always on the right, my He's right now, I got one I got too low One low in I got too low Two on right again Twin base He's my own Good job There's one right There's always Guys right Only It's in base of One is left In base No 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 There's one right There's one right Yeah There's another I got one In base In base In base I shot it Again Another F**king trading s**t He's right Yeah Two right, I got one One right One right One right One right Two right I'm right. I'm right. I'm right home. You're also right. I'm right home. I'm right home. One in base. One in base. He's not left. Right, right, right. Yeah, right, right, right. He's right. I got one. That is mid-right. Mid-right. One in base. Two in right. He's right. Right again. It's changing. There's twin base. Twin base. Watch out. Twin base. I'm right. We're over. Back up slow. We're right. We're right. We're right. Halfway. We're right. Halfway. I got it. I got it. Oh, man. Yeah. Fucking... Don't come from right. They all always spawn right. I said at the start, the spawns are mostly on the left for each team. So you'll run through all the spawns. I'm right. I'm going left. We're left. We're left. Two in base. We're going left. We're left., left, left. We're in base. Oh, one in base. Two in base. Down. He's right. He's right. You got it. Two in base. I think it's... Right. Só que ele não venha em lá Um in base Ele vem em lá Um in base Um em base Um in base Um outro Ele vem em baixo Um na minha vida Não, não, ele está em baixo Eu estou em baixo Eu estou em baixo Eu estou em baixo Eu estou em fora Eu estou em direto, em direto! Uma outra, não estou na frente! Eu peguei! Um esquerdo, meio... Vou para o esquerdo... Eu vi um atrás, ele está na frente! Ele está na frente! Ele está na frente! Ele está na frente! Eu estou na frente! Onde tem um direito? Um direito 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 Um troque Um direito Um direito Um direito Eu tenho um, dois direitos, eu tenho um, dois, um low na base, entrando, dois mais direitos, eu tenho um, outro. UmHHHHHHHHHHHJ یہo queix! Um do nosso bom. Vamos lá a mais. Um do nosso bom, tá minha, dois direitos, eu tenho próxima casa, está minha, dois direitos. Um do nosso bom. Um, dois direitos... 2 mais, 2 mais, eu tenho 2 Ele está à direita, ele está à direita Ele está à direita, ele está à direita Apecat? Ah, não 3 à direita, 3 à direita 1 em base 2 em base, 2 em base, eu tenho 1 Ele está à direita, ele está à direita Ele está à direita Lá, 1 em base 1 em direita 2 em base, 2 em base 1 em base 1 em direita 2 mais em direita Ficou estranho Ah, man, eu estou cansado de chutar 2 em base, eu tenho 1 2, eu tenho 1 1 em base Mano tocadra 2 em great 1 em base 2 em grande 1 em base then l sabor 1 em base 10 ou 1 em base 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 2 em base 1 em base 1 em base I'm right I'm right I'm right I'm right What is low? Um right Um flag Another right Maybe One low Out I'm right I'm right Eu tenho a direita A direita é muito difícil, Nick Sim Eu tenho a direita A direita A esquerda Eu tenho a direita A direita Eu tenho a direita A direita Eu tenho a direita Eu tenho a direita A direita A direita Eu tenho a direita A direita Uma direita Uma direita Ele está aliado em base... Ele está aliado... O que ele está aliado? Ele está aliado em base Ele está aliado em base Sim, ele é absolutamente silencido Bota de você Ele está aliado porque ele está aliado Eu não sei se ele lá todo o tempo, ele não tem nada Sim, é sempre alguém de outro lado. Não você. Tem outro. Mano, eu estou cansado de chutar. Jesus. Tua, Tali. Raid. Eu estou indo para baixo. Eu estou indo para baixo, baixo, baixo. Não estou bem. Uma esquerda. Uma esquerda. Até a direita. Estou indo para baixo. Estou indo para baixo. Estou indo para baixo. Uma esquerda. Estou no positivo em base. Uma esquerda. Uma esquerda. Estou indo para baixo. Uma esquerda. Estou na direita em base, eu tenho 1d. Eu vou roubar Eu morro Eu morro em base Eu morro em base Eu morro em baixo Eu morro em baixo Eu morro em hell Isso é muito útil falar aqui Eu morro Eu morro em baixo Eu morro em baixo Eu morro em quase Quando ele sai Um direto Um direto Um direto Eu tenho um direto Um direto Um direto Eu estou na base Ele está em baixo Eu vou pegar um lado. Eu vou pegar um lado. Tem outro que sempre está. Eu não vou falar de novo. Tem alguém sempre está. Ok? Jesus, eu estou indo agora. Eu estou na esquerda. Eu estou na esquerda. Eu estou na esquerda. Eu tenho um B. Eu vou pegar. Eu estou na esquerda. Eu vou na esquerda. Eu estou 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 na esquerda. Ok, então o que você sugere fazer com os spawns? Você deve mudar. Mas para o que? Você deve mudar. Mas para o que? Os spawns não estão sempre na mesma parte. Porque eles sempre estão na esquerda. Mas para o que? Mas para o que? Eu posso... Você pode... Eu posso... em um pouco abaixo como é que em cada lado um time de um time spawns low e o outro time spawns high talvez mas você deve colocar mais spawns em sua base ou em sua base eu acho mas as pessoas compreendem que você não está a base não sempre dentro da base mas perto da campers talvez não sei mas as atcas de ambos são sempre de direção direção e direção não é de direção ou de direção você pode colocar a spawn não é de direção não é de direção é de direção sim sim tem algumas outras outras todas as outras não é de direção 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 pouco mais mais Eu acho que o Dranclet é um pouco menor do... Sim, a escala é diferente, eu acho que é melhor que... Não sei o que você quer dizer. Você tem que ter um grande chão de fora do meio. Foi um grande trabalho, diminuindo um pouco. É por isso que eu estava enrolando quando as pessoas não jogassem. Você pode dar uma vez? Sim, é ok. O mapa é... É divertido de jogar, mas... Os spawns devem ser... ... movidos. Isso é claro. Print a versão 2. Ok, galera. A mesma posição. Eu não sei. Sim, pode ser. Eu fico esquerda, você fica direita. Sempre a trocar cima e baixo. Sim, sim, sim. Ok. Ataquei. Ataquei. Que caos. Ataquei. Secau. Ataquei. Isso. Ataquei. Ataquei o oqueiro. Ataquei. Não, não, não. Vamos lá. Sim, estou esperando. Oh, você quer um mapa. Eu não sei como... Eu estava sempre morto de todos os lugares. Eu não sei... Eu não sei... 10 segundos em direção. Há um low-mid em meio. Sim, eu goto. Você está em base? Ele está em base. 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 Eu estou em base. Eu morro no meio, eu morro no meio. Eu morro no meio, eu morro no meio. Eu morro no meio. Trim no meio esquerdo! Um esquerdo! Um esquerdo! Sim, eu morro no meio. Espere. Eu morro, mas não sei... Eu morro. Você tem molnios? Sim, eu vou ficar tão alto! I stay high all the time You got two I think there's one low Hey, it's impossible to do We need to We go together I'm high on base Try to enter with this One right low There's one left and one low Flag one We're running back low I got left Right one right I stay here, I got one I got right One low, maybe Molnir I got it He's left, he's left Nice One left He killed me He's in base I got him, I got him Yeah, another in One right as well There's another Right, he's in Yeah, you must wait for each other I'm right I'm in the wrong base watch out When I left home He got me again One left I got left I got left Left he is And there One high left I'm right and there is Behind somebody I'm left in base In base, in base He's left He's left Yeah, yeah, yeah Left, left I'm right I'm right I'm right I'm halfway right I'm right for you Oh, I'm behind you We're right on... How is it called? Fuck no E, bitch There's ramp I'm left in base I got right I got one D I got one D I'm dying Why is he slow? I got one D Yeah, I got one D I'm left in base I'm left in base One is left, I think I got one D Okay I got one left I think there's one left Clear I got one run Left one They're shooting left I don't know who it is One right One low mid One in base Left player I got right One in base I got it That is boring shit One is at left You want to defend? I can try to attack No That's right One left I got left I got left I'm right One in base One in base And then... One is left One left One left I got left eye One right One right One right One right Two hits It's supposed to be as close One right Another right Another right That's right You're going to attack That's right One right One right One left I got right One right One left One left E um e-lifth, um e-lifth Esse é pior que o Sprinter, eu acho que é um e-lifth E um e-lifth Ele está em base 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 Não, ele está em base 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 Ferrar de todos os lugares Olha um e-lifth Um e-lifth E outro defendido Oh man, Jesus That's why he's boring Wanna high-rise? Nice kill Yeah, go attack There's one raid somewhere I think it's naterot Am I right here? I'm low mid Yeah, I'm right, I'm right I'm right, I'm right, right, right I'm dead again There's someone there, come on, come on How far right? A boost I've missed this shit I'm right in base, I'm right in base I'm right below you He also... One base, one base, he's one behind you as well He got me One in common left, one left, one left Yeah Go, 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 go Nice run I got red I got one as well I'm left There's two coming across me I got a spawn I got a spawn Face removal No left He's still in base He's still in base He's still in base He got me high right He's side right I'll be right, I'll be right Right, 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 right He's low mid He's low mid He's low mid I got no base I can't get used in the flag room Oh man I boosted you I... Ah, fuck What the... I'm left Everyone get arsed That's three near though There's three near though I'm high left in one base Two in base Yes I got one, one more He's still high left Yeah, one eye left Okay, so go one I got two I'm going right I'm right for you, I'm right for you Come, come, come One is left No, I'm right I'm in the right, but I don't know what One high right, one left You got high right One left One left One left I'm right I'm left One left One left Let's go Four in the flag room What the fuck? They're bleeds Nate was low mid Yeah, he's clear I got four in the flag room One left I got one in base It's ridiculous isn't it? Eles são pães para viver com esses pugs! Não é o f****** care, não é? O que é simpais? A base, no 1 1 high left, eu tenho Um high right. Um high right. Um man. High right. High right clear. I'm on. Um low. Low right. I got low right. Come on. Let's go. Let's finish. Oh God. Just go and finish. Keep attacking. I'm defending alone. Don't worry. It's the same. It's real. Yeah. They are making some kills in back on me though. It's okay. It's nothing. It doesn't need to do that. Three. Two. It's not enough to leave the server. Jesus Christ. It's clearing base. Oh man. Five. Four. Three. Two. One. One. Two. Two. Four. Four. One. Three. Four. Sit. Four. One. 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 Eu acho que eles estão atacando com uma arma, eu acho. Eu estou na direita. Ok. Eu estou na direita. Eu estou na direita. Eu estou na direita. Ah, mano. Nitro me pegou. Flak está morto. Flak está morto. Flak está morto. Ah. Sim, eles estão mortos. Ele está morto. 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 Clique. Está na direita. Ok. Onde está? Ah. Você está morto? Sim. I'm high right, I'm high right Keep attacking him One right Need to invade I got two invade Yeah, they have three invade, jeez One low invade Nice and nice Yes, I left I left I left Yeah, he's left, left, left Should I attack as well? Yeah, just go Yeah, I really don't understand And then Go right Go right Right Still got it, two by me Oh, no He is high right He was high right He was high right Yeah, he's right, I got one Two there Two right Two right Right over mid maybe Yeah, yeah, yeah I got one Okay, I'm attacking Let's go I'm right I'm right I'm right I'm right I'm right I'm right I'm right, 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 I'm right Você não está na base. Good luck, Nick. Where to hide? I don't know. I'm taking left eye. You must hide. I shot at... Oh, man. Fucking boost. I left the base. The flag spot. It's in the lift. The flag. One incoming. One incoming mid-low. There. Nice. I'm right there. The flag spot, I shot it once. I got it. It's left eye, the base. Okay. If you return, please suicide, okay? Yes. No way. One on your arm. Okay. It's right now. That's right. Oh, they found me. Okay. Shot it. Got it. Yeah. He's not right. No, no. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. Nitru is right in me. It's in place. Yeah. I... I got him, I got him. Oh, this is ruining. Okay. You're dead. 1 E aí, right. Eu estou lhevando, rápido. Ele está lhevando, até a linha. Ele está lhevando, ele está lhevando. Eu estou lhevando. 1 é slow. Eu got 1 B. Ah, Jesus. Eu não sei. Ele está em algum lugar alto? Eu não sei onde. Não está alto. Ele está em direto. Vamos lá. Eu vou em direto, eu vou em direto, eu vou em direto. Ok. Eu vou em direto. Eu vou em casa. Ok, eu vou em direto. Eu não sei onde. Eu não sei onde. Um em mim. Um em mim. Não, cara, eu mori. Ah, eu mori. Ah, eu mori. Oh, isso é muito importante. Não. Eu não vi metal. Quando eu mori. Eu volvi ele com um aní管. Um lado, um na direção. Um lado no mar. Um lado, um lado. Um lado. Não sei. Um lado. Um lado, um lado. Um lado, um lado. Tá escrito. Um lado dele. Um lado dele. Ele está morto 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 Eu estou at cor Um abraço. Olha. Um mais chido aqui. Por assim. Chichin.